Olá pessoal, tudo beleza? Bom, nesse vídeo eu vou passar para vocês a música Astronômia de Tony Eaggy. Ela é mais conhecida aí pela internet como o meme do caixão. Bom, como sempre eu vou tocar para vocês verem como fica e na sequência aproximo a câmera e faço mais lento. Vamos lá? 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 Bom, pra começar eu vou tocar a segunda cara da terceira corda. Depois a segunda casa da segunda corda Depois a segunda corda solta Depois a corda com Lizinha, solta E depois prendendo a segunda casa Então fica assim Aí eu vou repetir essa sequência Na passagem para a outra parte Vou fazer a corda 2, Si, solta A corda 3, casa 2 Depois casa 1 A corda 4, casa 2 E depois casa 4 Uma dica é vocês usarem o indicador de 1 Na casa 2 E depois arrastar ele para a casa 4 Porque aqui na frente a gente já vai começar a sequência da outra parte Nessa próxima sequência a gente vai começar Tocando a corda 4, casa 4 Depois a gente vai tocar a corda 3 Nas casas 6 4 2 E 1 Toca mais duas vezes aqui no mesmo lugar Coda 3, casa 1 Coda 2 Coda 2, solta Depois corda 3, casa 2 E casa 1 Finaliza com corda 4, casa 4 E a última sequência Na corda 1 Casas 5, 4 5, 4, 5 Aí uma casa 5 solta Que eu vou tocar com corda 5 5, 4, 5 4, 5 E 5 de novo Repete a sequência anterior Aí começa tudo de novo Pessoal se vocês gostaram Deem um like, comentem Se inscrevam no canal Indiquem para outras pessoas poderem tocar com vocês também Obrigado por assistirem ao vídeo E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON